Então, eu gostaria hoje, nesse momento, todos estão reunidos aqui, de chamar também a presença de um personagem importante para a nossa história, e esse eu sou muito fã, que é o comandante João Ribeiro de Barros. Ele está aqui entre nós. Gostaria de chamá-lo para adentrar o recinto. A belíssima e excelentíssima mesa, ilustríssimo amigo Júlio Poli, meus caríssimos e saudosos conterrâneos jaoenses, minha amada e saudosa Jaú, muito boa noite. É um prazer esta noite estar entre vocês, prolongando algo que humildemente realizamos no último sarau cemiterial, na última sexta-feira, em que brevemente lembramos alguns episódios da nossa tão querida história jaoense. Eu fui adoravelmente trazido à memória de nossos conterrâneos, e a minha memória, por conseguinte. Lembrei daqueles idos de 1925, 1926, em que eu pensava em atravessar o oceano, num único avião, numa única viagem, sem paradas, o primeiro homem a fazer isso. Não tinha mais o apoio de papai, que era falecido. Havia mamãe, Dona Margarida Ribeiro de Barros. E como qualquer mamãe, ela teve certa dúvida. Aliás, todos daqui sabem, ainda que você esteja no deserto de Atacama, se mamãe disser leve um guarda-chuva, é bom levar. Vai chover, com certeza. E a mamãe disse que vai chover. Assim foi comigo. Viajei até a Itália para comprar um avião que, na época, seria o avião dos mais magníficos, um Savoia Marquette. Mas os italianos, que estavam concorrendo na ocasião, querendo também fazer o voo transatlântico, não queriam me vender o dito avião. Diziam que faltava matéria-prima. Falta matéria-prima. E eu sou presidente da república. Mas, enfim, adquiri um avião que, na verdade, era uma sucata. Era horrível. Era péssimo. Esse avião tive que reformar. Tive que modificar. Assim como os jovens ainda fazem muito aqui em João de modificarem seus carros e de deixarem seus carros possantes, impressionando as moças e os amigos, etc. Assim modifiquei meu avião. Esse avião tinha como projeto inicial partir do Brasil rumo à Itália e voltar. Por isso, inclusive, pintei os dois botes de meu hidroavião. Vou ali e já volto. No entanto, problemas surgiram, se ampliaram, as complicações foram inesperadas e eu não poderia fazer a viagem do Brasil para a Itália e voltando. Tinha que fazer a viagem partindo mesmo da Europa. Assim, com meus amigos. Arthur Cunha, copiloto, meu grande amigo. Navegador, meu grande amigo também, capitão. Newton Braga. E o mecânico italiano, meu professor na Escola de Aviação de Campinas. Vasco Tinquini, o italiano macarronesco, do qual eu adorava. Ríamos largamente à época. Partimos para a viagem. Qual não foi minha surpresa quando notei que fui enganado? Foi sabotado pelo meu próprio amigo e copiloto. O homem de confiança da viagem, Arthur Cunha. Em pleno voo, o avião começou a falhar e o avião ia caindo. Aliás, muitos dizem, até ironizando a minha história, que se o avião caísse no mar, ele poderia boiar. Poderia flutuar porque era um hidroavião. Não, ele não flutuaria. Porque da altitude que eu estava, cair seria uma tragédia. Eu ia virar herói, morto. E sem realizar o que conseguir, tentando apenas, como tantos outros tentaram. Em pleno voo, descobri que fui traído por meu copiloto e amigo Arthur Cunha. Dessa maneira, fui tirar as satisfações. E em pleno voo, o Braga ficou em pânico. Fui para cima de Arthur Cunha em pleno voo. Ora, o que é isto? Gastei de minha própria parte na herança de papai? Das terras? Dos capezais? Ainda bem que meus irmãos compraram a minha parte. Assim, a fazenda continua com a família, mas... Eu empreguei o meu capital. Empreguei a vida de nossos colegas num risco, um voo pioneiro. E fui traído. Milton Braga conseguiu. Ameriçaram o avião. Arthur Cunha foi expulso da tripulação. E não bastasse isso, as complicações continuaram. Não bastasse isso, ainda peguei malária. Peguei malária, perdi quilos e mais quilos e mais quilos. Chegando a 55 quilos, quase morri. Tive problemas em função disso mais tarde. Um dos problemas que levou ao falecimento em 1947, em julho, aqui em Jaú. E a viagem não poderia ser feita. Mas meu irmão, me surpreendendo na ocasião, conseguiu um copiloto. Um novo copiloto. O tenente da Força Pública, a Polícia Militar da época. O tenente João Negrão. Pude confiar, então, no tenente Negrão e partimos da África, cruzando o Atlântico. Era 28 de abril de 1927. E eu agradeço solene e emocionadamente a Secretaria de Cultura, a pessoa da dona secretária, dona Jassi, que providenciará uma homenagem para o próximo sábado, dia 28 de abril, honrando os 85 anos do feito da travessia. Atravessamos o Atlântico por 12 horas e chegando ao Brasil, próximos a Fernando de Noronha, uma das duas hélices se partiu. O avião conseguiu amenizar, ainda que com dificuldades, e quando dei por mim, o feito estava feito. Consegui finalmente atravessar o Atlântico. Alguns dizem nos livros, poucos livros de hoje, que fui o primeiro homem a atravessar o Atlântico Sul. Modéstia à parte e sem arrogância, mas fui o primeiro homem a atravessar o Atlântico, sem escalas. Mais tarde, três semanas mais tarde, um americano, perdão, chamado Charles Lindbergh, fez a mesma viagem no Atlântico Norte, atravessando-o com recursos do governo americano, algo que eu não tive do nosso governo. Na época o presidente, todos conhecem, um tal de Washington Luiz, virou nome de rodovia. Eu também virei. O presidente Washington Luiz me mandou um telegrama bastante simpático, dizendo, Barros, desmonte o aparelho e volte ao Brasil. E julgando incompetente, enfim. Eu respondi no mesmo tom. Abre aspas. Excelentíssimo senhor presidente, cuide das obrigações de seu cargo. E não se meta com assuntos para os quais não foi chamado e dos quais não entende. Eu acho que ele não gostou. Mas enfim, chegando aqui eu virei herói. Consegui uma nova hélice, fui fazendo a viagem de Fernando Noronha, abendecendo o Nordeste Brasileiro até chegar, Rio de Janeiro, represa de Santo Amargo, Arapiranga. Virei herói, fui condecorado. Excelentíssimo senhor presidente da república. Fui homenageado na Itália, na França, na Alemanha. E faria um voo do Brasil para a Europa, num avião chamado Margarida, homenageia a mamãe. No entanto, momentos antes de embarcar para esse voo, sob aplauso da multidão, fui impedido. Porque era a revolução de 1930 que acontecia. As autoridades do doutor Getúlio Vargas, que depois se revelou um ditador, me impediram de fazer a viagem. Até fui embora do Brasil devido a essa ditadura. Se bem que voltei. Rapidamente eu voltei. Quando soube que estourou a revolução contra a ditadura. A revolução pela democracia em nosso país. A revolução constitucionalista de 1932. Desci no Rio de Janeiro. Aportei com o navio e no Rio de Janeiro desci disfarçado, porque era caçado pela ditadura Vargas. E fui a pé até o Vale do Paraíba. Me apresentando aos conterrâneos, inclusive jaoenses voluntários da Revolução de 1932. E fui voluntário para essa revolução. Lutamos e francamente eu me permito dizer que tenho cá minhas dúvidas se mereço o título de herói. Tanto pelo feito de 1927 quanto pela revolução. Outros tantos colegas jaoenses lutaram, foram feridos, se tornaram neuróticos. E até morreram na Revolução de 9 de julho. Eu continuei minha vida. Até pensei em fazer o voo e outro voo e acabei abandonando esses projetos. Vim a falecer em julho de 1947, na fazenda Iriçanga. E fiquei muito feliz porque eu faleci em minha terra. Fiquei muito feliz porque eu faleci ao lado de um garoto. filho de uma de minhas empregadas, que cuidavam de mim no leito de morte. E fico muito feliz em deixar a mensagem às crianças, aos jovens de maneira geral, porque muito embora velhos, ainda podemos ter um quê de jovem dentro de cada um de nós. A mensagem que serve como ilustração de minha audácia. Nem todos que tentaram conseguiram. Mas todos os que conseguiram foi porque tentaram. Muito obrigado. Eu convido Eu convido meus conterrâneos e aqueles que sabem naturalmente o hino Asas do Jaú A recordarem comigo os seus versos feitos para a travessia. Alguém se lembra? Bandeirantes, Bandeirantes ousados do espaço, de triunfo um esplêndido cântico, A guiar vosso pássaro de aço, sobre as ondas erguestes do Atlântico, No mal das e galhar da arrancada, vossos nomes gravastes na história, Em que fuge de luz aureolada, de Dumont e Gusmão, alta glória. O Jaú de um salto transpondo o oceano, o oceano, o nome ergueu alto, do Brasil ufano. Trinta milhões de almas, enfunando o peito, o peito, com vibrantes palmas, honradão ao feito, Negrão, Braga, Chinquini, Ribeiro, das ao mundo soberbo espetáculo, Pondo à prova o valor brasileiro, ao lutar contra tanto obstáculo, O Brasil destemidos com dores, recompensa, vos guarda a vitória, E há de grato entre aplausos e flores, recolher-vos ao seio da história. O Jaú de um salto transpondo o oceano, o oceano, o nome ergueu alto, do Brasil ufano. Trinta milhões de almas, enfunando o peito, o peito, com vibrantes palmas, Honradão ao feito. Eu os convido para no próximo sábado, no Teatro Municipal de nossa cidade, às 20 horas, acompanharem a peça Asas ao Vento, que conta uma parte da história de nosso amigo e herói, comandante João Ribeiro de Barros. Muito obrigado, meus conterrâneos e amigos. Parabéns, Julio Polio. Obrigado, amigo. Obrigado. 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 Obrigado.